Lembrando que simpatia psicoativa é uma forma mais fácil de se adentrar à vida interior e lá colocar as programações de sucesso que nos convêm. Trouxe hoje muito boa para afastar de casa maus fluidos, energia ruim, aquele peso denso que às vezes fica, e também para atrair sorte. Eu tiro coisa ruim, abro espaço para que as coisas boas entrem. Você vai precisar de uma fita branca, sete moedas prateadas, o bom era se fossem de prata, mas pode usar as prateadas, uma vela branca e uma imagem de Nossa Senhora dos Estelos. O que você vai fazer? Como agir? O ideal é fazer isso em uma casa, porque essas simpatias, quando foram criadas, não haviam ainda apartamentos. Todo mundo tinha um quintal no centro. Então eram feitos nos quintais. Se você não tem quintal, você vai arrumar um vasinho com terra que vai na janela ou na sacada do seu apartamento e coloca ele ali com a janela aberta. O que você vai fazer? Você vai pegar a vela branca e vai amarrar, não muito forte, a fita branca na vela. Aí você fixa a vela na terra e com as moedas você faz um círculo em volta da vela branca e da fita. Coloca a imagem de Nossa Senhora dos Estelos bem pertinho. E aí você acende a vela e faz uma oração para Nossa Senhora dos Estelos. Nossa Senhora dos Estelos, dê paz às almas desterradas e às desterrem de minha casa. Listo feito, você deixa a vela queimar um pouco. Apaga, porque se você estiver dentro do apartamento a vela, a fita, pode queimar e não é nosso intuito. Solta a fita, acende a vela de novo e deixa ela queimar inteira. Aí você pega as moedas e dá para uma pessoa necessitada. O resto da cera pode jogar fora da vela. A imagem você guarda, porque, um, fazer esse exercício, fazer essa simpatia, pelo menos a cada 15, 21 dias. faça e você verá. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto